Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao meu programa Zornal Seminário, onde assiste informações importantes quando o Timor-Leste acontece durante a semana e de anéis. Hoje, se oferece a notícia, quando o oitavo governo retira a proposta de lei do Orçamento Geral do Estado de Nangrijo Urgoro Anulo, também indícios, artigo balo e inconstitucional, não mas o primeiro-ministro lamenta bancar a MP, ralo e critica contra o governo. Tu irmã e te acompanham o outro. Oitavo governo e o primeiro-ministro, oitavo governo, o primeiro-ministro, Itaúr Matandruac, retira a proposta de lei do Orçamento Geral do Estado de Nangrijo Urgoro Anulo, também o programa, nem indícios, artigo balo e inconstitucional. Debate do Orçamento Geral do Estado de Nangrijo Urgoro Anulo e a fase de generalidade de valor da rua que é o Parlamento Nacional, decide retirar também o programa, nem indícios, artigo balo e inconstitucional, não montante o Zé Rihonrua, Rua Nulo, Botliu. Se o governo aceita retirar o Orçamento Geral do Estado de Nangrijo Urgoro Anulo, também se ajusta a preocupação, nem apresenta o seu deputado, se apresenta a fila-fale, vai o Parlamento Nacional e a lorão se anula o racentou o fulano. O governo pondera, não aceita e retira a fila-fale do Orçamento Geral do Estado e promete que até que é tempo para o ajuste do outro NB, pelo ralo, pode acomodar preocupações distintas do deputado, se apresenta a fila-fale, vai a discussão que é tempo e vem. Primeiro-Ministro, agradeço a contribuição do Parlamento Nacional, NB, a paciência e a debate faz a generalidade. Almeida dos Santos, Ferdi Soares, XMN. O Parlamento Nacional suspende a discussão do Orçamento Geral do Estado, Batinangrijo Urgoro Anulo, também o governo retira a proposta do Orçamento. Assuntão informou-se o presidente do Parlamento Nacional, Aranoia Amaral, da jornalista da Síria e do Parlamento Nacional, Tela Saferane. Aranoia Amaral, atuí, discussão do Orçamento, não suspende a viola Constituição que o Regimento Ruma, também atuí, o Regimento Artigo, se anulou o recém-lima até tem, competência atureira ricas em proposta do governo, banheira o governo em proposta, também o Parlamento Nacional, mas que é a indicação que a recomendação do Ruma atua o ajustamento. E a sugestão, se o deputado Sira Barac, fazer maioria, ou se bancar o todo, sugerir para o governo, dada a fila-falei, a proposta de lei, deve que submeta-me ao Parlamento, o Orçamento Nacional do Estado de 2020, vai adiar a fila-falei, mas que não vai mais. Então, a reba, o cabimento legal, tira o artigo 95, o Regimento Número 2, não é até que a autor da lei, bela dada a fila-falei, toda a votação e a generalidade. E também não dá-lhe para a autor da lei, bela dada. E a autor da lei, em momento, vai fazer proposta de lei, não é, com esse governo, mas que é o primeiro-ministro, é esse proponente. E também não é que o primeiro-ministro declara a retirada a fila-falei, proposta de lei, tem preocupações no argumento, se a deputada se coloca, só que mesmo isso considera e retira. Tira data não é que determina, se o chefe e o governo, da urma tendo a que até tem, oitavo governo constitucional, se a lei rica as proposta de lei no Parlamento Nacional, e a lei, se 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 a lei, rodear a audiência entre comissões especializadas, o governante, será não é que competente. Rafa, não é, se continua a queda, se a faz especialidade, também a discussão refere, suspende e a faz generalidade. Oitavo governo constitucional esforço, uma casa hoje apresenta no debate a proposta o orçamento geral-estado de Inangri-Hongrua Rua Nulo e a Parlamento Nacional e a Loura Nulo Fulangne. Mas bem, o debate faz generalidade, deputado bancário, oposição, no bancário, apoio ao governo, obriga o governo da da rica se proposta a oitavo de Inangri-Hongrua Rua Nulo, também considera a proposta a oitavo estrutura legal inconstitucional. Oitavo jurista Abelino colhe o bancário do governo Rássic a defende oitavo de Inangri-Hongrua Rua Nulo e a Parlamento. O de Ramos opinião não é bem diferente do seu deputado, o Sira, a proposta ao Zene la viola lei. É um exercício democrático, não é? Depende da nossa perspectiva e da não é bem. Se a nossa perspectiva, o deputado não é representante do povo, não é bem opinião diferentes do seu governo não é proposta orçamentária. Portanto, fontes e questões, discordancias e aspectos malos não é normal. Enriquece o processo democrático, enriquece o elaboração do orçamento geral do Estado. Portanto, deputados, eles não têm direito, não têm canar, não têm obrigações, não têm arreda. Eles discordam, não têm aspectos malos. Eles têm uma defenda para todos. Não é uma função. E a hora, eles têm exercício democrático. A todos os deputados, eles exercem funções. Não é deputado, não é representante do povo. União e os representantes partiram, não é eleito. Antes, presidente do Parlamento Nacional, Arão Nui, Atete, governo retira a proposta ao Zene, la viola constitucional carezimento, Ruma, tamba, tira, 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 ima, nulun, nulun, nê, parlamento, ralo, debate, e a generalidade, durante, lorungrua, rarru, se lorungrua, to lorun, to lorun, fulang, né? Mãe, cu timão e o governo têm que retirar, tamba, relatório para ser, comissão C e indícios no artigo balo inconstitucional. Proposta, o Zé, tira, rarru, se submete, falha, para o Parlamento, baloro, san, e se lorun, fulang, né? Celestina, Obrigado. E a discussão do orçamento para 2021, a primeira vez, mas agora é a diferença boa. Também, quando a discussão do orçamento, normalmente a NN já faz o parlamento na rua. A NN sustenta o governo, defende o governo. A oposição critica o governo e a oposição. O próprio parlamentar de NN sustenta o governo mais agressivo. A oposição não é um ambiente fundido, não é oportunidade de ir, se calhar. Não é um parlamentar de NN, mas o governo tem que ter. Não é um parlamentar de NN, mas o governo tem que ter. Então, não é uma lição boa de democracia. Não é uma intervenção ruim, não é um orçamento. Não é um orçamento de 2020, não é uma casa parlamentar. Decidimos sair daí. O que o parlamento toma, o governo só coopera, colabora, atradia. O ex-guerrilheiro Nemos afirma que o governo se coopera na fato em que o Parlamento Nacional ganha-se um órgão fiscalizador, onde ele executa o orçamento do NN, que não é um benefício para o povo toma. Almeida dos Santos, Ferri Soares, GMN. O bancário-governo defende a proposta do orçamento-geral-estado, Tinangri, junto ao Anulo e ao Parlamento Nacional, também relatório para a Comissão C e indícios no artigo balão inconstitucional. O oitavo governo constitucional esforço uma caixa não apresentou na proposta do orçamento-geral-estado, Tinangri, Jungru, a Rua Nulo e ao Parlamento Nacional. Mas bem a debate fase, generalidade, deputado, bancada, oposição, no bancada, apoia-governo, obriga-governo, tem que dar a rica as propostas ao Zé. Também considera a proposta ao Zé na tua estrutura legal e inconstitucional. Mas que não é, do sistema normal, bancada, apoia-governo e a responsabilidade boa. Ato defende nem o governo, nem o programa no orçamento. Mas bem, infelizmente, o oitavo governo nem. Bancada, apoia-governo, Ramuto, que fala a bancada, oposição, ou de contra, não crítica, governo. Vice-sefe bancada, CNRT, patrocínio, Fernandes declara, Bancada, o governo, defende a proposta ao Zé e ao Parlamento, Tamba relatório para ser comissão Zé Ratudo e indícios no artigo balo inconstitucional. Ainda não, a torre tem resposta para ser comissão Zé Ratudo e indícios públicos. O deputado do Sira, o órgão fiscalizador do governo, A gente não colocou a empenha do governo, mas precisamos até botar o governo para cair o tempo para o governo. E não é, não é, não é. A gente não colocou a empenha do governo, mas também o governo tem que retirar a proposta, não é, não é. Não se submete e fale para o Parlamento e a lorança não recintou o fulano. Celestina Adeles, Lugayo, Díamén. Obrigada, Fretilém. Critica-me, caso relator de parecer, comissão C e Parlamento Nacional estão a considerar relator e o argumento falso, não é, 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 não é. Mas que foi em Lourão da Rua que debate a generalidade e o orçamento do Estado tem na Rio de Janeiro, Rua Nulo, o montante bilhão Ida, ponto, atucia Lima Nulo. Mãe bem, deputado Círia e a Parlamento, lhe liu a posição com se bancada Fretilém, a tocrítica neve cruat no Macaz, a sor governo, no mos comissão C e Parlamento Nacional, neve trata-se o assunto de finanças públicas. Bancada Fretilém, Liru, chefe, bancada e a declaração política, considera relatório parecer, comissão C, laia qualidade, no ratudo dete, argumento falso, ou de ralo orçamento ne, laia qualidade mos. Tamba, chefe, bancada Fretilém, ratete, realidade, ratudo e a execução orçamento real, baia Ministério Petróleo no Recursos Minerais, neve ministro, laia, tamba recusa, simu posse, maia beninha execução orçamento, toona por cento o aluno, virgula tolo. O Ministério da Agricultura no Pescas, neve ministro, no vice-ministro, é emposado no orçamento que, clio, consegue executar 10% o aluno, no recinrado, virgula tolo. A situação é nessa, lei é garantida rumo a cataquia 2020, capacidade de execução nesse dia, clio. Nós dois, o governo, a todos os funcionários. E a economia não depende das despesas públicas, mas o desempenho econômico é fraco. O primeiro-ministro, Tauru Matanrua, que é a quarta, o primeiro-ministro, Tauru Matanrua, que é a quarta, o primeiro-ministro, Estado-Presidente e Conselho-Ministro, Azio Pereira, Ministro de Finanças Interina, Sara Lobo Brites, Ministro de Transporte e Comunicação, José Agustino da Silva, no Ministro de Educação Dulce, Desus, a torre a proposta de Rihunrua Rua Nulo, no governo da Rihunrua, que é o Parlamento Nacional. O ministro de Finanças Interina retém a possibilidade de Rihunrua Rua Nulo se retombe o número 5, mas o ministro nela explica detalhe que retombe o Tauru Matanrua também a fazer a revisão. O membro do governo explica que a revisão do orçamento no governo se retombe a categoria de despesas, no bens e serviços, e no alocação do orçamento se retina de Rua Rua Nulo, a rotina de Rua Rua Nulo recém-rito, compara a rotina de Rua 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 Nulo recém-rito, a rotina de Rua 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 Rua. Rua 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 R Eu sei que o Toto acompanha, o regimento foi dado para dar o orçamento, então o governo dá e se pondera para ser a Comissão do CNI, não é mesmo que a carrega, se afeta o orçamento não é mesmo que a Tama. Portanto, se a Tama fala, o orçamento não é mesmo que o número aqui, a Rácila não é mesmo que o Número tenha serviço muito para o Ministério, o Toto, se lhe a foto e o número, depois saí e falei, eu sei lá no dia, não é mesmo, foi o tempo de semana, não é mesmo que o serviço, dia 13, mas que é o Tama. Mas carrega-se a Tama repartida bem, bem serviço cá, ou? Bem serviços, com certeza, bem serviços, aí tem também, mas aqui está na Rácila com a gente com o Forma, mais que o que acontece? Eu vou te dar uma reação no dia, aqui está na Rácila, e eu vou te dar uma reação para o meu Ficar. Eu vou te dar uma reação para se despremer, então, eu vou te dar uma reação para o meu Ficar. Eu vou te dar uma promoção para carreira. Então, o que é que eu vou te dar uma recomendação? Eu? Eu vou te dar uma resposta para o fim de 2020, eu vou te dar uma recomendação para Oitavo governo constitucional, primeiro-ministro, Tauru Matan Ruak, dada a rica proposta ao Zé Rihunrua Ruanulo do Parlamento Nacional, e a terça, Lorontolo Fulandazem Bruné, o Anhira, bancada-governo na oposição, propõe dada a proposta ao Zé Rihunrua Ruanulo também montante a orçamento na bebota, mas a execução que, além da bancada, a oposição não se considera a prensa estrutura legal constitucional não formal. Enquanto o primeiro-ministro promete a ser a dia de a Cliutane, a proposta ao Zé Rihunrua Ruanulo não se submete a rica para o Parlamento Nacional, e a Lorontanulo ressentou o Fulandazem Bruné. Almeida dos Santos, Ferdi Soares, GMN. Primeiro-ministro, Tauru Matan Ruak, reconhece o orçamento geral do Estado do Zé Rihunrua Ruanulo risco para a sustentabilidade do Fundo Petrolífero uma boa aposta para a realização de investimento estratégico. E a segunda, Lorontan Ruak, fulandazem Bruné, o governo submete a uma proposta ao orçamento geral do Estado do Zé Rihunrua Ruanulo para a execução no Parlamento Nacional da despesa pública estimada ao valor do dólar americano, bilhão unida, ponto, atucia, lima nulo. Se o governo argumenta a base na consulta pública e da cliente, que o Jornada Orçamental não realiza o quadro legal vigora no firme convicção que o quadro legal governo cumpre. Responsável o oitavo governo, até o caso da riqueza petrolífera, calcula o dólar americano, milhão, rãs, rendimento sustentável estimado, se corresponde o dólar americano, milhão, atos lima, e, nulo, rãs, não é, com par rotina, rãs, 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 rãs. Com a nova sustentabilidade do fundo petrolífero, cataclístico se liga a proposta do orçamento dentro de Diácona. Não sei lá o risco da subsistência do fundo do Nenian. E atempo o IMEI. Nem bem a que nem a existência vai na atitude e a reconstituição. E da Neato diz, catá. Inexistência e o risco agravado da sustentabilidade do fundo petrolífero. Vele comprova o maior sustentabilidade do valor da transferência do Nenian. O Nenian, o governo propõe no Parlamento Nacional na TINAN 2020. Que inclui a autorização do Nenian, que a transferência do Nenian realiza na TINAN 2016. A diferença é o BESIC do dólar americano. Um milhão de atos de rua. E o artigo 4, lei número 1 de 2016, 14 de janeiro. Nem bem altera a lei número 11 de 2016, 10 de agosto. O Parlamento Nacional autoriza o sexto governo constitucional a transferência do dólar americano milhão e o número 1 de 2016, 15 de janeiro. O valor não é contrário. O dólar americano milhão é o número 1 de 2016, 15 de janeiro. O número 1 de 2016, 15 de janeiro. O 8º governo constitucional propõe no Brasil. O primeiro-ministro, o primeiro-ministro, o importante é que reconhece a necessidade de continuar a aposta para a realização de investimento estratégico para a sustentabilidade da sua economia no futuro na TINAN. Além da necessidade de reforçar o investimento público, o Nenian destina para o desenvolvimento local no comunitário. Almeida dos Santos, Ferdi Soares, XMN. O 8º governo constitucional propõe no Brasil. O ministro do Turismo e Comercio na indústria, Fidelis Magalhães, reconhece promessa, se dão realizar e a forma que o funcionamento é na Idresin. Mais bem, essa esforça é na Rio Roro nula, que criá campo servis para jovensira, de hoje proposta em implementação é na Idresin. Ministro Turismo e Comercio e Industria Interino Fidelis Magalhães, atuas um assunto, para queira resposta de Pregoção Deputado Aposição Sirene e Parlamentar Nacional. interino, a nessa nessa no MTCI, só a rua efetiva e a fala na gosto. Não é possível, em agosto, mas agora, não é, a aula é de jeito, porque é de a hora, é de resolver, atingir o objetivo do governo. Mas é de fazer o esforço. É de ajudar o orçamento adequado, é de organizar o etnete e é de fazer o esforço para criar emprego, para o investimento, para o qual é a qualidade e o terçado, que é chave para O responsável máximo do Ministério do Turismo e do Comércio e da Indústria prometeu a ser a qualidade do setor privado do Sira. A turno do Sira é o campo de serviço Batimorão-Sira, NBC Desemprego, Almeida dos Santos, Ferri Soares, GMN. Bancada Fretelen, Rússia, sobre a Governação ANP, atuar o diagnóstico do problema Sira, não identifica desafiosos, ou indefina política, prioridades. Assunto não recomenda Rússia Sefi, Bancada Fretelen, deputado Aniceito Guterres e em intervenção, durante a discussão, orçamento geral do Estado e a fase de generalidade, valorão da rua, terça-lorentolo fulandê. Deputado da oposição, Nemos, questiona a Governação ANP, e que continua a dependência para receitas petrolíferos. Também, chefe bancada, Fretelen Ney, Rússia, Governação ANP, atua a 3 investidor Sira, ou de rala investimento, no Nebeliloque Campo Trabalho Batimorão-Sira, NBC Desemprego. Seu primeiro-ministro, de facto, a economia quase depende total das receitas petrolíferas. Também as receitas domésticas, não é? Todos os funcionários públicos, nós temos lá. Tinha-se que a gente tem que fazer um fundo de minerais, onde financiar o programa de desenvolvimento. Mas as receitas domésticas, não tem que fazer um negócio. Então, hoje, a gente tem que fazer uma política, na legislação fiscal ruma, ou se o governo anterior, Sira, Nebe permite aceleração na captação boas de receitas domésticas. Reforma fiscal, Nebe, governo anterior, Rahu, Tiana, agora, Lalao, Parado, Tiana. O seu próprio oitavo governo, e te sinalharé medidas políticas claras com o nosso desafio, e o nosso desafio, e o fundo minerais, e o dependeram, e o mesmo, durante o Tiana, e o Icos, e o levantamento sistemático, e o rendimento sustentável, e o fundo, e o levantamento, e o cuidado, no rigor e a quantificação, aliás, análise, custo-benefício, relatório, no justificação, e o levantamento, e o fundo petrolífero, e o fundo petrolífero, investimento privado, atucria campo de trabalho, e o muquitlos. E, talharia, condições natal, atrai investimento privado, o sraio livre. Tamba, retocou riscos de investimento, e o Timor-Leste, é bom, teve, nem a qualidade de recursos humanos, lá dia, nem a berratura, o Timor-Leste, nem o índice de desenvolvimento humano. O Timor-Leste, é de 0,43%, menos o Rio, e a região sudeste asiática. A tampa preocupação, nem o primeiro-ministro, Tauru Matanrua, concorda com a intervenção, deputado Sira. Nunes, chefe, governo Serra e Fala e Política, o oitavo, governo Atobele, desenvolve, dia que o setor econômico, ou de bela, segura, sustentabilidade e economia, rai laran. Medidas saídas, mas que o Ita, não há dia para o Ita, inverte a situação, ainda não. Hoje, o deputado Sira, colheu, o Conambá, o governo Sira, cotuco, nini atividade. usem, O Otro Anoen, é importante, o Ita, Fournay, na zona, a rede de Sira, Sala. Mas o Ita extrae lições, e não é importante o Ita. Por um lado, O Ita, valoriza, conquista Sira, mas por outro lado, o Ita extrae lições, para quem é, e não é, o Ita aprende, Sei, o Ita aprende, para a família, o Ita, o Ita é importante o Ita. E a Fátima Nessa Deputada da Bancada, a CNRT, Fernanda Leira Tietem e a Mahoto precisam reconhecer mudanças noito anos no governo Ralaona, nessa eletricidade, estrada no selotão, mas que se dá consegue atingir todos os 100%. Fátima Pereira e Lugai, GMN. Equipa Justamento, Torcimento Geral e Estado, Tinegri Ranguru Nulo, durante o Ranguá, a revisão da proposta hoje, no governo de Ricas, Rússia e Parlamento Nacional. Equipa Justamento, Lidera Rússia, Ministro, Presidência e Conselho de Ministro, Agiu Pereira, na Benomia Rássica, Rússia, Primeiro-Ministro, Tauru Matandruac. Coordenador Equipa Justamento, Torcimento Geral e Estado, Tinegri Ranguru Nulo, Agiu Pereira Tietem, Equipa Justamento e Objetivo, Atu Tetu, no Hatung Orçamento Geral e Estado, antes lorifila faliba Parlamento Nacional, Atu Debate. Depois de estudo, tenho relatório com o São José, Sr. Primeiro-Ministro, Rona Crítica Sanehoto, e não concordo, Atu retira, também interesse, preocupação, acho-lhe o Sr. Primeiro-Ministro no oitavo governo União, mas interesse o povo União, interesse a nação União, e orçamento tem que ir, mas orçamento tem que ir consensual, tem que retar a votação democrática, onde concluir processos em sua aldeia, e a sua Excelência, Sr. Presidente da República, em Lima, onde promulga e publica, orçamento entra em vigor. A interrupção, não é? E também tem que o processo, não é? Suspende-te, agora, o governo tem a responsabilidade, marca ato, há o ajustamento da proposta orçamental, não é? O objetivo é ato retum, não é teto, e o governo decide, por ser, cria equipe, há o ato andone, o máximo, o canário ato lidera, o de Béle, consulta, há membros do governo, o todo, fila, faz, há debates, e a barracona, e a comissão, revisão, política, orçamental, governo, e a nossa, conselho de ministros, háremos, durante o debate, e o parlamento, opiniões, ou em Maxar, revê e fale conclusões nas recomendações sobre todo o relatório da Comissão C. Primeiro, define a metodologia. A metodologia é o objetivo do Ratum, a metodologia tem que corresponder ao objetivo do Ratum. Nós temos o debate da famosa proposta orçamental, hoje é 2020, e nós temos o complexo, o debate clínico. Nós temos a equipe do nosso canal e a reflexão. Nós temos o debate sobre a audiência pública do Parlamento Unido e a sensibilidade da opinião pública, onde produz orçamento ajustado ainda, o teto baraclil, onde belhe tem resultado rua. A ida consegue retomar o teto, para retomar todos os fundos petrolíferos, rua, orçamento não é mais que a proposta original, mas o orçamento tem que formar o resultado no setor produtivo, atividades econômicas e atingir a renda. Enquanto o Governo da da higas proposta orçamento geral estadu, tindan riru-rua-rua nulu, iha lorong tolu fullan dezembro tindan ne, tambahitan kritik ao si deputado bangkada oposição nomos bangkada apoio Guverno, CNRT, kunto, inkluimos PLP RASIC, NBHR e Katek, proposta orçamento ne, iha indicius no artigo balu inkonstitucional. Tuir agenda hafoin equipa justamente halotia revisão orçamento, Guverno se submetevali proposta orçamento geral estadu ne, no Parlamento, iha lorong sanul resintolo fullan dezembro, onde continua debate iha especialidade, Almenado Santos Ferdi Suarez, GMN. Timor-Leste sidog beli saib membro azean, tamo ekonomia irai larang, silau hak dasak. Asuntun é fosai husi peritos ekonomia husi indonesia par himpunan sima tupang, hafoin saib orador iha seminario konamba desenvolvimento ekonomia, nebelau iha azean, nebel realiza husi ministero negocio estrangeiro no cooperasão iha praia dos kokerus adeli. Tuir par himpunan nia observação, Timor-Leste precisa hadian e economia irai larang, nebelau hak dasak hela, alandene populacion Timor-Leste Barakmos, maksai moris kiak, unei precisa tempu batimor atua dereba azean. Beberapa hal penting yang menjadi catatan kepada Timor-Leste adalah pertama GDP kita masih 1,6 persen dengan tingkat kemiskinan yang sangat rendah, ulangi yang sangat tinggi, dari 162 kita diurutan 152, ini menjadi tantangan yang berat buat Timor-Leste. Secara performance ekonomi dengan kurang lebih 17 tahun, sejak tahun 2002, ekonomi Timor-Leste masih belum bisa memberikan efek multiplier yang signifikan terhadap daya beli masyarakat, karena upah minimum pun masih sangat rendah, sekitar 111 USD atau 50 sen perharinya. Timor-Leste masih butuh jangka panjang, kita lihat pembangunan Singapura butuh 100 tahun, Amerika Serikat butuh 100 tahun, Indonesia pun masih belajar sampai sekarang, Timor-Leste yang baru 17 tahun, saya pikir dalam 10 tahun ke depan. Diretura-geral Baazian, Milena Rangel, informa, Ministerio Negócios Estranjero no Cooperação di direcang-geral Assunto Azean, se hala coordenação di liniah ministerial di hadiah di atividade ekonomiah Iharai Laran. Hala kita berkumpulsi dengan kolega Serna B, di liniah ministerial, di liniah ministerial, di liniah ministerial, di atividade ekonomi yang, dan se-ara kita berkumpulsi dengan korea, kami berkumpulsi dengan korea komentar, di liniah jeder atau kuat, dan se-arri-korea, kami ada juli – itu, kami tidak berkumpulsi dengan korea, Coordenador geral do Instituto Estado Diplomata Aurelio Guterres Atete, governo tem que adiar a política, o de beledade e o investidor mais Timor-Leste, o de beledade e o campo de trabalho mais Timor-Oansira, o de beledade e a economia mais Rai Laran. O de beledade e o de beledade e o investimento, o de beledade e 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 a economia mais Rai Laran. alunos de indonésia, rodifaz experiência para a diretora geral no nacional, os instituição, Estado, inclui estudante universitário, Sira, com a boa insa preparação Timor-Leste atuadere base-an. Abrão Amoral, Jacinto Fuka, Ziamen. Núncio apostólico Timor-Leste, Monsenhor Marcos Pritch, Adedem, Santo Padre Francisco continua a acompanhar a situação Timor-Leste. Também, Santo Padre, eu não desejo a tua visita ao Timor-Leste, mas becidão e a decisão fixa. O Senhor Presidente me enviou através de mim seus sentimentos, seus sentimentos da nação timorense para o Santo Padre e o Papa Francisco. E o Senhor Presidente tem desejo para que o Santo Padre, quem sabe, possa um dia visitar este querido país. Ainda sobre isto, não tem, não há decisões, se falou demais, não há decisões, não há decisões finais, decisões já tomadas, não há. As informações são um pouco exageradas ainda. Parece, conforme as informações, assim, chamadas informações, como se já fossem decididas. Não. Não há uma data, não há uma decisão, há um desejo, há uma esperança, o Santo Padre acompanha de perto a situação no Timor-Leste, conhece, é informado pela Anunciatura Apostólica, pela Embaixada, é informado de tudo. Gostaria, tem este desejo, o Papa, mas ainda não há decisões. Mas o fato já que o Papa tem um desejo, uma esperança, isso já é algo importante. Então vamos acompanhar este desejo, esta esperança, para que se transforme em realidade. Anúncia Apostólica Timor-Leste explica critério importante em que o Santo Padre venha a visita à nação Roma, sempre reta um convite para a Rússia nação refere. No convite não tem que mais o presidente da República no bispo Sira e a nação Nebeatu visita. Cata, que se parte o presidente da República nação Nenara no bispo Lorinaran Igreja Nian Eusebio Oliveira Tito Livio Ziamen Presidente da República preocupa o segurança marítimo no aero Nebeatu em Lorong Timor-Leste terá se que se dá equipamento adequado a controlar a recusão em Tasi. Presidente da República Francisco Guterres Luolo atou preocupação no encontro semanal ao ministro de defesa no interior interino Filomeno Paixão e a Palácio presidencial Nicolau Lubato Bairu Pite Dili. A falta de equipamento marítimo no aero Filomeno Paixão até tem dificulta Timor-Leste atuar a operação conjunta onde controla a recusão em Sobrano e a Tasi Timor. Preocupação para a companhia e também quando vai autoridade marítima quando vai costa sul quando vai segurança marítima e aí tem preocupação com o presidente e remata a cooperação com a Australia e em Lora Atene quando vai a patrulhamento conjunto e a Tasi Cari e a Lale e o conceito Arugona o seu defesa e o que saia na Baira o gabinete primeiro-ministro ministro de defesa preocupação preocupação se o Estado não é e a parte apresenta o gabinete primeiro-ministro ato não é discutir e o conselho ministro enquanto foi em Timor-Leste restaurar a independência e e o Rua Nulo e o Rua Nulo Timor-Leste se o avião patrulha mas se o patrulha não é composto se a polícia marítima não é no FF da rua mas se o funcionar não é se o clave na operação tambaleia manutenção Eusebio Oliveira Tito Livio Ziamen Ministro de Defesa no Interior Interino considera situação crime continua acontece tambaleia capacidade de recurso humano Ministro de Defesa no Interior Interino Filomeno Paissão informa que está no encontro ao presidente da República Francisco Guterres Luolo e ao Palácio Presidencial Bairro Pt Dili Ministro de Defesa no Interior Interino Neateten a volume crime e a capital Dili do município continua moço não saiba também impacto se falta a educação na economia não saiba no serviço para o comando da polícia e agora o comando da polícia começa o serviço intensificar o mercado embora crime seja moço não saiba e o comando não saiba a o o o o o o o O Hanoi é normal, não é? Portanto, ele não é errado. O Hanoi pode não ser derrubado, pode não ser causas passadas, causas remontas ou causas recentes. Então, a polícia o que pode fazer? A polícia tem que fazer, mas não é prevenção. Prevenção só é fazer também a velha, quando o moço não durou, então não tem que fazer reação. E durante a aula, é tanquecido, porque a polícia reage capaz. Mas que não é ministro de Defesa no interior, continua a Rússia o que a Polícia Nacional Timor-Oeste atua a prevenção. Eusebio de Oliveira, Tito Livio, Ziamen. Ex-primeiro-ministro do Terceiro-Governo, Karelixanano Guzmão, sai Sassin, embarguido ex-presidente do Parlamento Nacional, o inicial VZG, Zotairiano, FCS. Quinta-louro em Lima, fula em dezembro, não é? Tribunal Distrital, Dili, rala o julgamento da Casa de Sousa Careta Prado, da deputada da Legislatura da Tolo. Nevei desconfia e envolve a Arguido na Tolo, ex-presidente do Parlamento Nacional, o VZG, Zotairiano, no FCS. Líder carismático, né? E reconhecimento, que leão quando o processo toma que a Sousa Careta Prado, da deputada da Legislatura da Tolo. E a audiência, julgamento no tribunal, o tempo passassem, onde explica que a situação sai da Maclore, já o ajuste e direito, então situação de urgência. Também é o momento, né? E o atentado contra o ex-presidente José Ramos Horta, atentado contra a Nierássica, nesse primeiro-ministro, e é o momento, né? Situação, né? Situação de urgência. Situação de urgência, né? Também. No momento, não vai, ia atentado contra o presidente da República, no momento, não vai, o doutor José Ramos Horta, atentado contra a Nierássica, nesse primeiro-ministro, no momento, não vai. Então, situação ainda não vai, a gente vai atentado contra o ajuste e direito. E lá, o cidadão é direito, ia estar a situação terceira, quando é ação, deputado Cira precisa, careta, ato, vai, contato, base, ia, distrito Cira, ato, bele, também, no momento, não vai, situação, ia, dílhe, tenso, macax, manas, então, precisa, atividade, macaxo, parlamentar, ia, amutou com a base, e então, ato, ralo e direito, deputado Cira, momento, não vai, a careta, balão sai o motor, antes, hoje, testemunha Cira, Rássica, tete, ia, testemunha, que até, no momento, não vai, presidente, parlamento, hoje, agora, sai o motor, balão, ia, tão, careta, e então, ia, necessidade, de boa, ato, só essa, careta, ato, ralo, atividade parlamentar, também, situação, manas, macaxo, ia, manas, significado, ia, estabilidade, paz, segurança, mania, segurança, transceção, então, ia, urgência, ia, emergência, nessa, com o senhor, Xanana Guzmão, nessa testemunha, corrigirá, até, tinha, lá, hoje, emergência, mais bem, urgência, urgência, situação, ainda, que, macaxo, situação, emergência, tamo, nem, macaxo, ia, necessidade, ato, velho, ralo, ajuste, direto, para a aquisição, careta, 65 carros, para o Parlamento Nacional, nem, razão, macaxo, bot, e, tuir, ninha, raseg, macaxo, na contrato, sernei, então, ia testemunha, seluc, neve, macabeli, fo, depoimento, neve, macabeli, ba, tribunal, a non ser, nia, ho, ser seluc, neve, macabeli, testemunha, i, e fo, depoimento, neve, macabeli, dí, ba, i, defesa, aminha, aminha, cliente, nia, nia, conhecimento, sobre, sobre, situação, ot, tamen, unha, raseg, explica, dí, catac, antes, nia, assina, suratira, nia, sempre, em, hototo, neve, macabeli, serviço, e ligação, o, aprovisionamento, o, 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 aquisição, carretan, nia, sempre, arruca, informação, bani, e, rouvaz, a informação, tomak, neve, macabeli, cunfia, macabeli, nia, mas, aprofundi, atrevi, ló, juni, mas, nia, moito, foi, foi, a decisão, nem, e, autorização, você, presidente, do, parlamento, nacional, e, tempo, no, no, senhor, Fernando, Lassama, da Rús, nem, e, autorização, nem, e, documento, nem, que, e, autos, nem, macabeli, que, até, tita, que, aceita, alteração, se a carreta marca Prado ou a carreta Pajero. Sim, não ia, não ia também, não ia, não ia, não ia, estão nessa testemunha, e não ia, estão, tuir, factos, não ia, não ia, conhecimento direto, e nós, tuir, sei da manhã, envolve diretamente, nessa, nós, assinatura de contrato. Entretanto, Arguido, Sira desconfia com meta-crime, participação, economia, no negócio, não é bem previsto, e artigo, atostou a Cianolo, recensia, que o Código Penal Timor-Leste relaciona o projeto Sousa Carreta Prado, para a deputada da legislatura da TOLU. A audiência do julgamento preside o seu juiz coletivo Alfonso Carmona, António Fonseca, no juiz Estasiários. O Ministério Público representa o seu procurador Jacinto Babo, no Arguido, Sira retém assistência legal, seu advogado privado, Almeida dos Santos, Ferri Soares, ZMN. Procurador-geral Vaticano russo desculpa para a vítima na família e vítima violação sexual na bicomete russe, ex-padre ou inicial, eride. Liu-se conferência em prensa e a Focupers quarta-feira semana, né? E a farol dele, procurador-geral Vaticano ratou desculpa para a vítima na família e vítima violação sexual na bicomete russe, ex-padre, eride. Procurador-geral Vaticano russo desculpa para a ligação na bicongressão societas servidivini esvidinian e a fulano março tinandrinho ruas anudo resimualu e se desculpa para a ex-padre, eride, ex-padre, eride, russe, congressão, não é presença líder vaticano, né? TOLU nos salvaguarda a vítima ou diretam justiça. Diretora-executivo do Fórum Comunicação Feto Timor-Leste Focupers, Maria José Guterres Ateten, na fato em serviço do governo, onde estão matando a vítima, neb ребята tão violência sexual, onde estãohy alors recuperação com a vítima Nia Saudade. Atokal souh Keepingmann da Jacquie RCD, O responsável da Justiça Vaticana Unida, na parte do serviço da Organização Sociedade Civil e Timor-Leste, do serviço da Justiça Municipal. público ou de processo de redalão legal. Vice-Ministro Sáudio Badejão Alimento Estratégico Sáudio, atual Ministro Sáudio Interino Bonifácio Moukoli Dujreis, até o que está onde, a fim de encontrar o Primeiro-Ministro Taur Matanrua que apalha seu governo. O processo de investigação com o pessoal de Sáudio na rua Nevea Macri Loura e Mouros e o Hospital Nacional Guido Valadares, é uma indicação, será reconhecido. O processo de investigação com o pessoal de Sáudio Badejão, que os membros governos devem dar orientação para que as instituições que possam garantir garantir o atendimento da comunidade. Se a realidade é a recargação de Sáudio Badejão? Sim, se a realidade não cometem um crime irregular, Sáudio Badejão é forte para o pessoal referência. Bonifácio promete que o Ministério Sáudio se fote sanção a assor o pessoal de Sáudio na rua Nevea Macri Loura e Mouros e Mouros, até o processo de justiça, será lá ou. Quando a informação da Círculo República, o que está desconfia o pessoal de Sáudio na rua Nevea Macri Loura e Mouros, é uma orientação com o vice-ministro Sáudio. O Ministro Sáudio Interino Bonifácio Moukoli rezeita, não considera a informação falsa. Almeida dos Santos Ferri Soares, GMN Diretor Clínica Badejão, Daniel Murphy, considera a orçamento que o governo promete o suficiente no selabele cobre e despesa que o governo promete. Agora, o governo de Sáudio tem que ser o governo de Sáudio. Então, eu preciso que a Assembleia do Comitê de Sáudio introduça a lei de Clínica Badejão para o orçamento geral do Estado Unido. Cinco, cinquenta mil, ful, ful. Eu estou contente, eu vou concentrar-se e me mora. Em vez de Hanoi, ouça, 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 como tem que ser Hanoi e me mora? Fulano ajuda. Mas eu preciso de uma coisa que a Assembleia tem que ser a Assembleia do Comitê de Sáudio. E então, eu vou sair de Bula. Sim, eu preciso de uma coisa que a Assembleia tem que ser a Assembleia do Comitê de Sáudio. Desculpa, eu estou no Ministério do Sáudio. Mas como tem que ser a Assembleia do Comitê de Sáudio? Quando tem que ser a Assembleia do Comitê de Sáudio? Então, eu ajude a me timor. E quando eu ajude a minha filha, em Sambilan, Sambilan, em Indonésia, Ralei, Roto, Clínica Barri-Pete, o que? Ful serviço. O governo timor ajuda a Clínica Barri-Pete. O governo timor tem que ser a Assembleia do Comitê de Sáudio. Nações Unidas, então, eu ajude a Clínica Barri-Pete. Então, a minha dedicação depende da situação, mas sempre a minha filha ajuda a minha filha de Sáudio. Clínica Barri-Pete é um atendimento de saúde para a comunidade. A Rússia do Comitê de Sáudio é um atendimento de saúde para a comunidade. A Rússia do Comitê de Sáudio é um atendimento de saúde para a comunidade. A Rússia do Comitê de Sáudio é um atendimento de saúde para a comunidade. A Rússia do Comitê de Sáudio é um atendimento de saúde para a comunidade. A Rússia do Comitê de Sáudio é um atendimento de saúde para o país. bancária e a gente tem uma ordem. E não é exatamente. Agora ainda não se dá para fazer. Mas o tempo é muito bom, mas o tempo é muito bom, e o tempo é muito bom, e o tempo é muito bom, e o tempo começa a utilizar. E não é muito bom. Durante o idoso, se irá ter que formar o Nodudumalo para enxergar a Tuximuossan Idosos e a Banco Nacional Timor-Leste. Abraão Amaral, Dilma Suzete, ZMN. A deficiência de Timor-Leste na Bihamangan e a Organização RAIS Sardome Timor-Leste exige o governo Badawalu a Tubela-Retifica-Lais Convenção onde protege a deficiência Timor-Leste. Exigência no grupo de deficiência a topaz jornalista Sira lheu-se a conferência da imprensa e a salão encontro RAIS-Lahana Quinta-feira. Representante RAIS Silvia Antônia da Costa Hateten é uma deficiência Timor-Leste quase barra que se reta a discriminação na abandona a sua família e inclui a fato em público Sira não há oportunidade de acesso à escola só de diagnóstico no seloctano. Lheu-se a deficiência na Bihela e a área rural Sira difícil acesso à Monsentina não necessidade de prioridade de seloctano. O grupo de deficiência não nos preocupa também há uma deficiência e a comunicação difícil acesso à justiça. Também o Ministério da Justiça Rácica e a formação rumo a balianza estual. Além de nem RAIS nos considera barreira institucional sistema no regulamento se a instituição governinha sendo a falta em dificuldade só tem uma deficiência onde ela reta a oportunidade aplica para o recrutamento ruma também para o trabalho em uma deficiência do que capacidade. A deficiência matan é 14.422 em cada ASTB. O nível primeiro é a deficiência matan. Nós perguntamos se a deficiência matan é a deficiência matan sobre a educação ou é a indivíduo? Nós temos conto que o número de conto Nós temos que fazer o Ministério da Educação e a parte competente de Hareda. Também durante nós temos que criar letra-brá de organização de Estima Playa e Associação de Deficiência Matan Timor-Leste. nós estamos fazendo isso no governo e nós temos são isso no incomplete. Nós temos uma formação com a letra-brá e nós temos uma explicação de que nós temos ali para todos a fila os meus relatos para as pessoas. Nós temos equipicar para nos follow-up e muitas do que é o�도 de tratamento o Ministério da Educação e de achar que precisamos para as razões des Jericas e silenciais para administrar de morte com celular evisões 적이 e o Ministério da Educação tem que ser mais recupado. Também só tem que ser mais recupado. Então, a nação ainda tem uma nação independência, mas a gente vai para a indonesia, mas a gente vai para a indonesia. Então, o Ministério da Educação tem que ser mais recupado. E a fato, em que a Nessã Afonso Pinto, nós continuamos a desigualdade de atender a atenção para a deficiência mental e físico. Também ainda sofrem o sifuno na área, mas acontece o demanante imor-leste na independência. E a preocupação é que a deficiência psicossocial se a violação sexual, incluindo a deficiência, para que se dá o cacete sob a bolsa da mãe. Nabe, o governo oferece. Problema da deficiência saúde mental, deficiência física, mas outro custo de consequência com a união. Além disso, após o quão ser inataulado, estamos tirando mais de 99, o seu lutando, se a sair mais deficiência. Até a hora, se a gente tem 60 anos, se a gente tem que ter problemas com a união, estamos com o maluco, o que a gente tem que ter um maluco, então, se a gente faz essa deficiência alimentação. Agora, o caso não é, se a gente tem que ter uma organização alguma, não é, a maior deficiência psicossocial, aliás, o que a gente tem que ter uma organização, a organização, a organização, o que a gente prefere, para que o governo, o governo, tem que aprovar a lei, ou, se a gente tem que ter uma deficiência alimentação. Polícia Nacional Timor-Leste, o Banda Comunidade de Hariri Prexepio, Estrada Ninem, atolabela prejudica o movimento do transporte público. O assunto é o comandante Geraldo Pentele, comissário Faustino da Costa, já foi no encontro do presidente da República, Francisco Guterres Luolo, sexta-feira. Faustino, até então, Pentelemos, a próxima ou nova parte da igreja, a tua nova embasada na Sira, a Belejari, o Presepe e a Estrada Ninin. Pentelemos, a igreja para a Tula Belej, o Makaim, o Bairro-Bairro, o Presepe e a Estrada. E o segundo ponto, a igreja para a Tula Belej, o Governo, o Presepe e a Estrada Ninin. A Belejari, o Bairro, o Pentele, é difícil ministério. Então, se o José Guilminski começa a meditar os dois, ele se passa a meditar os dois. Então, para que ele se passa, o Pentele, o Parque de Bairro, o Governo, o Pentele, o Parque de Bairro, o Parque de Bairro, mas ele se passa, o Tepe e o Estado Ninin tem que regalar. E o Aloça, o Relatório de Bairro, o Kibar, o Pentele, o Parque de Bairro, o�lizado, o Renatório de Bairro, Os jovens vão preparar o fato e depois veremos a situação que vai ser. Uma fila falecima não, hein? Adeus!